Bom, meus amores, nesse videozinho aqui eu vou tentar trazer pra vocês, tá, ó, esse passo a passo aqui, tá, eu não sei se vocês vão conseguir entender porque foi a primeira vez que eu fiz também, ele é um pouquinho meio complicado, né, se a gente não prestar bastante atenção, a gente, principalmente aqui no comecinho, né, mas não é difícil de fazer, tá, então eu gravei aqui rapidinho, né, porque ele dá muito trabalho pra fazer porque é muitas cores, ó, você tem que trabalhar com todos esses fios ao mesmo tempo, tá, ó, aqui eu trabalhei com 12 cores, então, é, eu vou trazer aqui pra vocês, tá, aqui mais à frente aqui, acompanha aí pra vocês verem, né, como é que eu fiz essa pecinha aqui, né, ele está assim ainda sem arrematar, ó, porque eu quero fazer um filtro dos sonhos, né, então eu deixei aqui as pontinhas, porque eu não achei aquela argola, né, pra eu poder tá colocando, tá colocando, né, no filtro, então, mas o que importa é essa parte aqui, né, que eu vejo que muitas pessoas aí tentaram fazer e não conseguiram, e tava pedindo aí o passo a passo, então eu fiz aqui, mas aí eu vou liberar aqui o vídeo pra vocês, e se vocês não conseguirem fazer, tá, tiveram uma dificuldade, é, eu vou tentar depois gravar novamente o vídeo pra vocês, tá, mas só se vocês não conseguirem fazer por esse, esse, essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, como eu fiz, tá, Então, eu peço a vocês aí que deixem nos comentários se vocês conseguiram fazer ou não, que daí se vocês não conseguirem fazer, se a maioria aqui não conseguir fazer, né, aí eu vou tá, é, tentando fazer um outro vídeo, tentar explicar melhor, tá, então, acompanha aí, e eu espero que vocês gostem. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, e hoje eu venho trazer aqui pra vocês, ó, um passo a passo aqui, eu vou mostrar aqui a foto, deixar aqui na tela a foto pra vocês de como ele vai ficar, tá, e olha, eu vou mostrar, eu já dei início aqui, e vou mostrar, falar aqui pra vocês como foi que eu iniciei, tá, pra vocês entenderem aqui esse monte de linha. Ó, aqui no início, eu iniciei com 12 pontos altos, tá, 12 pontos, porque são 12 cores aqui que eu tô utilizando, e aí as cores é a gosto de vocês, né, vocês que vão distribuir as cores. Então, aqui o miolinho eu fiz com 12, com branco, né, fiz 12 pontos altos, aí depois eu vim aqui, ó, com um ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por uma correntinha, no branco mesmo. E aí, agora eu comecei a fazer aqui, a emendar as cores, né, porque tem, já vi aí foto desse, é uma mandala, né, só que eu nunca achei o passo a passo, né, então eu resolvi aqui tá gravando pra vocês, que eu vi que tem muita gente querendo, né, fazer e não tava conseguindo fazer. Então, vamos lá, ó, eu iniciei aqui, ó, por esse amarelinho claro, tá vendo? Ó, eu faço aqui, eu, cada um emendo num ponto, né, ó, o amarelinho claro, eu emendei aqui, fiz dois pontos altos, duas correntinhas e deixei o fio, ó, aqui está o fio, tá? E ele vai lá pro meu novelo, ali, tá vendo, ó, os novelos estão todos ali, com os fios aqui, tá? Na, na ordem que eu queria fazer, eu distribuí os fios. Então, aqui eu comecei, aqui está a pontinha dele, né, fiz duas correntinhas e deixei a ponta aqui, depois eu fiz o amarelo do mesmo jeito, amarrei no próximo ponto, e aqui está a ponta dele, de acordo, eu fui fazendo com cada cor, tá? E deixando o fio aqui, ó. E agora, ó, eu aqui, eu já comecei a fazer a próxima carreira, ó, aqui vocês podem ver que aqui tem dois pontos altos, né, e na próxima carreira aqui, eu já tenho três aqui, eu já tô emendando. Eu notei, antes eu tava tentando fazer ele, e eu tava fazendo assim, daqui pra lá, circular, e não estava dando certo, tava embolando muito a linha. E aí, agora eu estou fazendo, é quase que um ponto caranguejo, né, voltando pra trás, ó. Então, aqui, ó, do mesmo jeito que eu fizer esse aqui, vocês vão fazer todo o resto, tá? E nas próximas carreiras também, ó. Então, tá aqui, ó, olha, cada pontinho desse, né? Vou pegar aqui a linha. Vou pegar aqui a linha, tá? Ó, vou pegar aqui o verde, que é o próximo aqui que eu vou trabalhar, porque esse aqui, ó, como vocês podem ver, já tá emendado, né? Ó, então, o primeiro eu emendei assim também, tá? Ó. Aqui tem as duas correntinhas, então, aqui, ó, eu emendo aqui na terceira correntinha do próximo, né, do próximo ponto, ó, aqui, né? Então, aqui, ó, eu pego, solto ela, e pego a, tá, a próxima aqui, ó, e puxo, enfio aqui, coloco aqui, tá vendo? Ó, no próximo ponto, puxo essa laçada aqui, ó, assim, faço um ponto alto, e aqui eu faço dois pontos altos aqui na correntinha. Ó, agora eu faço meus duas correntinhas, e já posso colocar aqui, ó, no terceiro, na terceira correntinha aqui desse ponto, tá? Ó, aqui eu estico o fio pra deixar ele reservado, tá? Ó, então, aqui, já fiz aqui mais uma emenda, e agora eu venho aqui com o próximo da mesma forma, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, no rosa, tá? Ó, vou pegar aqui o fio rosa, e fazer a mesma coisa, ó, vou vir aqui no próximo ponto, ó, então, aqui, né, Eu peguei o rosa, ó, e esse rosa aqui, ó, já emendei ele, eu solto aqui pra poder trabalhar o verde, que em cima aqui eu vou trabalhar é o verde, né? Então, eu pego aqui, ó, por trás, tá vendo a linha dele aqui, o verde, coloco aqui no próximo ponto, porque esse primeiro a gente nunca trabalha ele, tá? Ó, faço duas correntinhas pra servir de ponto alto, e aqui, ó, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo, e fecho aqui com ponto baixíssimo, e puxo o fio pra gente tá reservando ele. E aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa, ó, vou pegar aqui e emendar o fio vermelho, tá? O fio vermelho aqui. Ó, na hora que eu fecho aqui, eu já solto ele, e pego o rosa, porque aqui em cima a gente vai trabalhar o rosa, em cima de cada carreira a gente trabalha a cor correspondente. Ó, puxei, né, em cima do primeiro a gente sempre pula. Faço duas correntinhas e trabalho dois pontos aqui no espaço. Duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto, e fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Ó, então é assim, e aí eu vou fazendo aí até finalizar aqui a última carreira. E pra, na próxima aqui, ó, pra vocês subirem, vai ser a mesma coisa, ó, posso pegar qualquer ponto aqui que não tem problema nenhum, tá? Eu vou pegar aqui no primeiro, ó, onde eu já, deixa eu só dar uma desembaraçadinha aqui, ó, onde eu já finalizei aqui a segunda carreirinha, né? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, esse aqui. Ó, então, esse aqui, onde eu pegar o azul claro, eu vou trabalhar, não vou trabalhar o azul claro, vou trabalhar o azul escuro, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio, e vou pegar aqui, ó, ó, o meu fio aqui. A primeira carreira, quando a gente vai subir, a gente pega aqui, tá? Ó, então, eu peguei aqui, e aqui eu coloco no próximo ponto, porque o primeiro a gente não trabalha, né? Ó, aí, vem aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, e faço dois pontos na correntinha. Ó, viu? Aí, aqui, agora, nós ficamos com quatro pontos. Então, aqui, eu faço duas correntinhas, e puxo pra reservar, pra gente fazer aqui em cima depois, né? E aqui, agora, eu faço da mesma forma, ó, vou pegar essa aqui, ó, vou pegar o azul, ó, no próximo ponto, eu puxo o fio. É um pouquinho trabalhosozinho de fazer, mas a gente consegue, ó. Puxei, faço duas correntinhas, Venho aqui, ó, um ponto alto, E dois pontos altos aqui no espacinho. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto, Tá meio escurinho aqui, ó. Fecho com baixíssimo, e alongo o fio aqui, pra deixar reservado. E é assim que a gente faz, ó, e vai fazendo, e ele vai subindo, ó, Precendo a carreirinha, e cada um com a sua cor. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa aí o like, Comente aqui sobre o que você achou. Eu tentei fazer o melhor possível aqui, pra poder tá explicando pra vocês. E, olha, vou mostrar aqui pra vocês, Como é que fica as cores ali, ó. A distribuição das cores que eu coloquei, ó. Ali o amarelo, clarinho, iniciei, amarelo escuro, ó. Aí vai na ordem das cores, tá? Ó, até o marrom escuro, que foi aqui, ó. Iniciado no amarelo, e foi fazendo assim. Entendeu? Ó. Aqui, ó, a gente iniciou aqui, e foi. Então, a gente não trabalha sempre assim, como a gente costuma trabalhar, né? Circular assim. A gente vai sempre pegando, voltando pra trás, e indo e voltando. Porque assim, a linha não embola, e fica bem certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, e até o próximo vídeo.